Aqui, posto de comando o movimento das Forças Armadas, as Forças Armadas portuguesas apelam para todos os habitantes da cidade de Espua, no sentido de recorrer as suas casas nas quais se deve conservar com a máxima calma. Esperamos sinceramente que a gravidade agora que vivemos não seja testemente assinalada por qualquer assistente pessoal, pelo que apelamos pelo bom senso dos comandos das Forças militarizadas, no sentido de serem evitados quaisquer confundes com as Forças Armadas, tal conforto, além de desnecessários, só porque já acontecia sérios perjuízos. Obrigado. Obrigado.